Aí galera, chegou aqui mais uma conquista Aí galera, chegou mais uma conquista aqui Um sonho aí, eu vou montar lá pra vocês Ai, é pesado! Daqui a pouco a gente vai dar um procedimento nesse inbox aqui Vamos lá, vamos subir lá Uh! Felizão! Agora sim pessoal, chegamos aqui e vamos fazer um unboxing da cadeira gamer que eu comprei Eu comprei uma cadeira gamer da cor verde da marca Nexus, modelo Scorpion De custo-benefício foi o melhor que eu encontrei no mercado Eu vou fazer esse unboxing, esse vídeo de unboxing Que seria abrindo a caixa, mostrando como ela vai ficar pronta Como ela funciona E depois, futuramente eu vou fazer um vídeo pra vocês Mostrando como foi, como que eu pesquisei Como que eu encontrei a cadeira ideal pra mim Porque tem coisas que os vendedores não informam pra vocês Vocês acabam comprando uma cadeira ruim Que com um mês de uso, ela já fica marcada os bancos Então acompanha esses dois vídeos que eu tenho certeza Que vocês que estão procurando uma cadeira gamer Também vão encontrar de acordo com as minhas dicas Beleza? Então vamos lá, quando eu vou mais enrolar Eu peguei aqui uma tesoura e algumas chaves Fenda, chave Philips Eu acho que eu vou usar nessa nossa empreitada Em alguns momentos eu vou estar acelerando o vídeo Porque eu sei que fica chato pra caramba, né? Mas vamos lá Nossa Começando aqui com a estrela Os braços Nosso mais confortável banco Nosso mais confortável banquinho Tá pegando Nosso apoio de costas Vou de cabeceira O manualzinho que a gente vai precisar Mais um braço Binequinho Tô aqui pra Camila estourar depois, ó Uhul Alô Provavelmente alguma peça de pistão A parte de baixo A parte de baixo A pele é bem macia Mais uma Minha aqui, acho que é da cabeça Acabou Então, pessoal Eu queria deixar duas ressalvas positivas Já na montagem Que eu achei muito interessante Às vezes a gente compra aí um móvel Seja lá um guarda-roupa Uma estante E vem os parafusos Os pregos As molinhas Orquinha Tudo solto, né? Num saco você tem que ficar separando No caso da cadeira, ó Veio todo separado Separadinho no plástico, ó Bem legal isso Eu acho que fica até de sugestão aí Pra pessoas que desenvolvem Qualquer tipo de móvel E eu achei top isso aqui Isso aqui é um ponto positivo, então Segunda curiosidade que vocês devem ter É referente a essa estrela das rodinhas Ela tem aqui os Coloridinho, né? Da cor da cadeira Que eu escolhi verde E ela não é de ferro Tem alguns modelos que eu vi de ferro Porém essa aqui é um plástico Um plástico bem reforçado Bem duro mesmo Bom, é Acho que pode ser ponto positivo Ou negativo Dependendo Eu acho que o de ferro Se a gente esbarra o dedão aqui Acho que acaba machucando bastante O de plástico vai machucar também Mas acho que um pouquinho menos, né? Ele é bem E por ele ser plástico E bem reforçado Acredito também que seja Do cuidado da pessoa, né? Pessoa que tem cuidado com a cadeira Vai demorar mais pra estragar Mas assim, ele é bem reforçado Acho que não estraga fácil, não Podem comprar sem medo Se esse for um problema A gente vai montar Depois vocês vão descobrir Eu vou acelerar Que eu acho que a montagem Também não tem por que Eu vou colocar no vídeo Né? Eu vou Depois mostrar Mas ó Vieram aqui as duas almofadinhas Deixa eu pedir pra minha assistente Aqui Muito prazer Deixa eu ver aqui a outra Ó, vem as duas almofadinhas Essa almofada é de pôr no pescoço, né? Que ela é menorzinha E essa aqui é de ficar na lombar Tem pessoas que não gostam Eu acho que eu vou usar bastante Eu achei bem gostosa Mas também se não quiser Tira Se não quiser dá pra tirar, né? Tem aqui os encaixezinhos E elas tem zíper Ó, já vou mostrar Elas tem zíper Pra futuramente Se vocês quiserem Mudar a espuma Ou tirar Ou colocar mais Fiquem à vontade Bom, aqui eu estou com os braços Depois eu vou explicar melhor pra vocês Mas eles não vieram com Um alcochoado aqui em cima Mas eles parecem ser confortáveis Depois eu explico, tá bom? Bora lá pra montagem Ó, aqui é um manual Bem explicativo Eu achei que tá legal Parece bem fácil E vamos ver aí Quanto tempo que eu levo pra montar Eu vou pôr no vídeo também esse time, beleza? E vamos ver Olá pessoal Estamos aqui Pra apresentar agora Enfim A cadeira Nexus Gamer Levamos aí aproximadamente 30 minutos pra montar Não tivemos dificuldades Eu recomendo Se vocês forem montar Estarem em duas pessoas Eu acho que fica melhor Pra vocês apoiarem os encostos Eu tive a participação da minha esposa A minha esposinha agora Camila Muito obrigado Aquela que deu uma mirada Um dos takes E agora então Vamos apresentar Eu escolhi um modelo verde Pessoal Esse modelo aqui É o Nexus Gamer Scorpion Como eu já citei lá No começo do vídeo Ele é da mesma fabricante Da cadeira RideMax Drakon Que sumiu do mercado Eu não sei se a empresa faliu Não sei se a empresa faliu Não sei o que aconteceu Ou se ela Simplesmente as pessoas pararam de importar Mas assim O que eu tenho pra falar pra vocês Uma coisa que eu vi Nas cadeiras Que eles deixam de falar Seria a densidade da espuma A densidade da espuma Dessa cadeira D50 no assento E 45 no encosto dela Então ela é uma cadeira muito confortável Nos apoios de braço Eu não sei se fala 3D ou 4D Eu não fui buscar isso Mas o que acontece Ela vai tanto pra Eu vou mostrar aqui lateralmente Agora se você quiser Tirar o celular Aqui no apoio dela Ela faz isso aqui Ela vem pra trás Ou pra frente Eu não sei se isso conta Dá pra ver? Se isso conta como Uma das direções A outra Ela vai pro lado E ela inclina pra dentro Os dois lados Tá vendo? E ela também sobe E desce O encosto Certo? Os dois lados Beleza? Tem mais um botãozinho aqui Que eu Acho que é pra isso aqui Pra quebrar mais fácil Mas aqui ela vira também Sem você apertar Bom, enfim Beleza Outra coisa Ela tem Ela desce 180 graus Então você Você deita nela Né? Ó Você vai embora Uuuuuh Quase puxa Dá um leve Ó E ela dá uma inclinadinha ainda Acho que eu tô no máximo Não sei Beleza Tamo aqui Tá legal Agora ó Dá pra você Realmente deitar Ela tem o apoio Das pernas Ou apoio de pés Não sei como vocês falam Aqui ó Aqui ó Aqui ó Toma uma nice Suavidade Fazendo bem devagar Pra não cair lá Acho que chegou no máximo Uuuuuh Eita quase hein Fica bem É Tem que ser aqui Só senão eu vou cair Agora é meio perigoso Isso aqui Mas eu ia ficar deitando Só se você tiver com sono De vacão na sua casa Agora vamos lá Vamos voltar aqui Deixa eu voltar devagarzinho Ó Ela Ela volta bem firme Acho que assim Tá ideal pra gente Se for ficar de boa Aqui usa Se não Né Se quiser voltar aqui Um pouco menos Ó Ficar assim Né Não sei como vocês ficam aí Ó Dá pra ficar tranquilão Assim ó Beleza É isso aí É o a mais da cadeira E ela também tem É Levantar aqui ó Ó Ela fica bem alta Ó Pra mim já fica até um pouco fora Ó meu pé Como fica Eu sou pequenininho Dá pra ver aqui meu pé Uhum O ideal é você deixar isso aí 90 graus Então o que seria Ó Ainda tá um pouquinho Ó Isso aqui ó Esse aqui ó É A ergonomia ideal pra você Tá bom 90 graus As rodinhas É Eu acredito que elas não machucam O piso Elas não são de silicone Que nem me informam Mas É um plástico aí Quem sabe futuramente A gente não pega uma de silicone Pra não Riscar o piso Mas eu acho que Acho que não tende a riscar não Né É um material mais Um material que Agride aí O O O piso Pô Eu acho que é isso aí pessoal É Eu vou Vou fazer o uso dela Daqui Sei lá Uns seis meses Eu mostro pra vocês Como que tá Faço outro vídeo desse Clicando E depois eu vou fazer aquele vídeo Pra ajudar vocês A escolher a cadeira ideal Pra vocês Tá bom Espero que eu tenha ajudado vocês Espero que quem Me segue aí No Youtube Tenha gostado Da minha nova aquisição Foi mais um Uma conquista minha aí E tamo junto pessoal Agora Tenha uma cadeira aí Pra fazer os vídeos Beleza? Muito obrigado pela atenção De todos Até o próximo vídeo E esse É o outro canal Tchau 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 Tchau